E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada! E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada! E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada! Tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa E aí, Carri 3, porra?